Olá, meu nome é Caroline, eu coordeno o programa de ação educativa do Memorial da Resistência. O Memorial da Resistência é uma instituição cultural que está instalada nesse edifício que foi a sede do DEOPS, que é a sigla para Departamento Estadual de Ordem Política e Social. O DEOPS esteve instalado aqui de 1940 a 1983, portanto por aqui passaram milhares de pessoas que foram condenadas pelos chamados crimes políticos, que eram as manifestações de resistência, de oposição contra a situação em vigor no país. Então nós temos uma linha do tempo que começa em 1889, ou seja, no início do período republicano e vai até os dias de hoje. E ela é separada pelos diferentes conceitos de resistência, repressão, legislação, para dar essa dimensão muito mais densa do que foi a história do país nesse período. Aqui no espaço carcerário, preservado pelo Memorial da Resistência, é possível visitar quatro celas, de um total de dez. Essa primeira cela mostra o processo de trabalho para a constituição do Memorial da Resistência. Então, para nós é muito importante mostrar toda a participação e a contribuição dos ex-prisioneiros políticos aqui da cidade. Nessa segunda cela, nós prestamos uma homenagem a todos os mortos e desaparecidos da ditadura militar. Aqui no Brasil, o número total são cerca de 500 pessoas, entre assassinados e desaparecidos. E nessa cela, nós contamos rapidamente a história de quatro pessoas que foram assassinadas aqui na dependência do Deops. Nessa terceira cela, então, há esta reconstituição de como seria uma cela durante o período da ditadura militar. Nós sabemos que em cada cela poderiam ficar entre 15 e 30 pessoas. Eram celas separadas por sexo, então, celas só para homens, celas só para mulheres. E aqui no caso do Deops, as celas solitárias, onde ficavam aí nessas, de uma a duas pessoas. Bom, esse é o espaço do corredor para banho de sol. Saía uma cela de cada vez, uma vez por semana, e nem todos que estavam presos conseguiam sair. Não havia chuveiro, mas havia somente um cano, onde saía água gelada para as pessoas tomarem um... Não era nem tomar um banho, mas se limpar minimamente. Nesta quarta cela, os visitantes podem escutar trechos dos testemunhos de sete presos políticos que nós entrevistamos e essas pessoas nos contam como era o cotidiano aqui nas celas do Deops. Essas questões do medo, da solidariedade, da angústia de estar preso aqui. Conhecer essa história é fundamental para que a gente possa consolidar o Estado Democrático de Direito e constituir uma cultura em direitos humanos aqui no país.